Música Chegaram novas imagens agora, incrível número de pessoas que foram ver o presidente Jair Bolsonaro no Rio Grande do Norte Aqui ó Não tem ninguém aqui no aeroporto de Mossoró, olha gente Não tem ninguém, olha O presidente vai forte O nordeste agora fechado com o presidente Jair Bolsonaro cada vez mais forte Música 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 Música